E aí Ele não é violado Jajaja Ui, temos água, não? Por que está, mano? Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá no demorou, é? Ele é mais duro que o Kraken, o que ele passa a esse bicho? Ele é o Krak Se foi? Não! Ele fez quatro agujeros em frente, acho. Ou dois. Ah, não, dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, vai lá. Não, não. Vamos lá. Ah, não, não.